A seguir, programa Clique Noite, oferecimento, COPE, Golden Square Shopping, Sabah Reconstrutora. A seguir, programa Clique Noite, oferecimento, COPE, Golden Square Shopping. Clique Noite, oferecimento, COPE, Golden Square Shopping. Clique Noite, oferecimento, COPE, Golden Square Shopping. Em todo o grande ABC, a gente tem uma imagem do grupo reunido, bem legal. E o pessoal tomou todas as quadras, né Rodrigo? Obrigado pelo carinho da entrevista mais uma vez, meu querido amigo. E nesse momento acontece uma clínica. Com certeza. Edmil, primeiro eu queria agradecer a presença de você, a cobertura exclusiva nesse evento. Acho que é um evento que realmente era necessário a cobertura de um grande programa de televisão, porque a gente está reunindo aqui um grupo bem seleto, um grupo bem bacana de pessoas amigáveis, pessoas que geram um relacionamento bem legal. E o que a gente está oferecendo aqui é uma possibilidade de uma clínica de tênis. A gente tem um grupo aqui que já pratica tênis há muito tempo. E tem um grupo de pessoas que estão começando no esporte. Você falou para nós na primeira entrevista, a gente iniciou que nós temos pessoas aqui há um mês de tênis. Com certeza. Tem pessoas que estão começando agora e estão encantadas com esse esporte, já estão tendo uma oportunidade de participar de um evento desse. E o que a gente está vendo aqui nas quadras, o pessoal se divertindo, jogando, aprendendo técnicas novas. E o que a gente faz? As pessoas que já jogam, a gente tem um outro tipo de clínica, né? Porque a pessoa já está convivendo ali com o esporte há muitos anos. E as pessoas que estão iniciando, a gente está oferecendo uma possibilidade de exercícios diferenciados. A pessoa aprender a técnica correta desse esporte tão maravilhoso, né? Tem toda uma técnica que envolve ele, né? Legal. Que tipo de dica, então, que você pode dar para o nosso público? Para a gente ter o início, a iniciação também do tênis para quem quiser começar. Eu acho muito bacana as pessoas que estão começando o esporte, ou que ainda não começaram, né? Não descobriram esse esporte tão maravilhoso. Que vão numa escola de tênis, que aprendam, porque não é difícil. É um esporte que a pessoa pode iniciar com uma criança com 4, 5 anos. E um adulto com 70, 80 anos. Hoje a gente tem pessoas aqui com 60 anos que praticam tênis 3, 4 vezes por semana. E o que acontece? Uma pessoa começa a jogar tênis, a primeira coisa que a gente passa para a pessoa é empunhadura. Ou seja, a maneira de segurar na raquete, né? Que é fundamental. A gente cumprimenta a raquete. Então, a gente começa aqui fazendo como se fosse cumprimentar uma pessoa. A gente encosta no cabo aqui, ó. E essa é a empunhadora. É a maneira de começar a jogar tênis, né? A gente tem aí alguns golpes que a gente trabalha, que o tênis é formado para o saque, sendo o golpe mais importante. É o único golpe do tênis que a gente tem a bolinha na nossa mão. Então, a gente inicia a partida com o saque, né? Ok. Posterior ao saque, a gente acaba entrando com um golpe de direita, que a gente acaba fazendo o seguinte, posiciona a raquete e tenta controlar a bolinha. Vou ficar aqui mais atrás do Rodrigo para ele poder mostrar. Movimentos que o pessoal faz muito. Movimento de direita, levar a raquete atrás e a terminação. E outro movimento que a gente tem bastante é o movimento de esquerda, né? Muda um pouquinho a forma de segurar na raquete e aí a pessoa aprende a bater um golpe de esquerda. Esses são os golpes principais que a gente tem. Fora esse, a gente tem os voleios, né? Smash, tudo. É algo mais aprofundado que requer um pouquinho mais de tempo. Mas a pessoa que começa a jogar, basicamente, ela tem que ter um saque. Quanto tempo? Ela começa já, pelo menos, a bater bola. Quantas aulas? Edmir, hoje, lá na Pavão Tênis, a gente tem um método que na terceira, quarta aula, a pessoa já está jogando. Então, ela já tem os golpes formados e ela vai desenvolvendo isso daí. Para isso, a gente usa alguns elementos, né? Didáticos, tal. A gente trabalha com umas bolinhas que são diferenciadas. Umas bolas são mais macias, facilita para o aprendizado, né? As saquetes são apropriadas. E a gente usa uma série de exercícios específicos para que a pessoa desenvolva e faça uma progressão das aulas, né? Terceiro, quarto mês, a pessoa já está disputando uma partida com pessoas que já jogam tênis há dois, três anos. Então, isso que é interessante. Em tão pouco tempo, a pessoa já está jogando. Cerca de 70 pessoas, profissionais liberais, vários empresários. O tênis é legal, mas também tem muito negócio acontecendo hoje aqui, ou nesse final de semana, aqui no Paraguai. Lembrando, o Golden está inaugurando o Shopping em São Bernardo, é um dos grandes patrocinadores. A Sabarri, a Sabarri é o Hospital Cristóvão da Gama. Itamaraty, a Contabilidade do Cirino, a Guazelli, a Metalúrgica Guazelli, a Numatroturismo do nosso querido Paulo. E também o César com o Alcel, que está aqui presente com toda a família. São as empresas patrocinadoras dos 10 anos da Pavão Tênis. Obrigado, Rodrigo. Sucesso para você, tá bom? A gente continua muito aqui. Obrigado pelas dicas. Gostou? Vem fazer aula. É muito legal. Eu faço. É bem legal. Vale a pena. Vem fazer aula. Faça o vestibular unificado da Fundação Santo André e da Faculdade de Medicina do ABC. São mais de 50 anos de tradição com ótima formação acadêmica em um mercado profissional cada vez mais competitivo. Cursos nas áreas de Engenharia, Exatas, Ciências Biológicas e da Saúde, Tecnologia e Gestão e Humanas. Inscrições até o dia 1º de novembro. Provas no dia 3 de novembro. Informações 4979-3333 e www.efsa.br. Vestibular 2014 é aqui. Participe do Mexa-se 2013. Sétimo Encontro COPE de Corrida e Caminhada. É dia 24 de novembro, a partir das 7 da manhã, no Paço Municipal de Santo André. Aula de alongamento, tendas com serviços, degustação de produtos e espaço exclusivo para as crianças durante as atividades dos pais. É a COPE preocupada com a qualidade de vida da comunidade. Inscrições abertas no Portal COPE ou nas unidades autorizadas. Traga a sua família e exercite o bem-estar. Com um torpedo, você perde a visão da pista pelo mesmo tempo. Mas você acha normal. Não tecle nem fale ao celular enquanto dirige. Evite acidentes. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Com o tema Conexão Global, vem aí o 6º Congresso de Gestão Corporativa do ABC. Presenças confirmadas. Roberto Chinachique, consultor. Gilberto Dimenstein, da Folha e Rádio CBN. Caíto Maia, da Chili Beans. Heródoto Barbeiro, da Record. Milton Beck, do LinkedIn. Reinaldo Polito, mestre em comunicação e muito mais. Dias 24 e 25 de outubro, no Semforpe, em São Bernardo do Campo. Participe como congressista ou expositor. Informações www.agrh.com.br Realização AGRH Sabia que agora a COPE estará mais perto de você? A maior cooperativa de consumo da América Latina. Facilita ainda mais a sua vida e lança o COPE em casa. O site de compras da COPE que você pode acessar de qualquer lugar. Eletrônicos, portáteis, eletrodomésticos e muito mais. Com ótimas ofertas e condições especiais de pagamento na comunidade da sua casa. A segurança de comprar online com a qualidade COPE. Acesse coopencasa.com.br Bem-vindo ao Golden Square Shopping. Em breve uma nova experiência de compras e entretenimento no grande ABC. Arquitetura, conforto, serviços diferenciados e 230 lojas com as melhores marcas do varejo nacional e internacional. Cinemark, Fórmula Academia e muito mais. Localizado na Avenida Kennedy, o coração de São Bernardo do Campo. Aguarde! Em 2013, você vai estar aqui. Golden Square Shopping. É com grande satisfação que volto a falar da Sabah Reconstrutora. Uma empresa consolidada quando o assunto é qualidade residencial. Mais uma vez, a parceria Sabah e Braido redefine conceitos e apresenta o Green Residence. Plantas a partir de 327 metros, lazer e paisagismo totalmente integrados. Um projeto sofisticado e exclusivo, que oferece soluções inteligentes e otimizadas para quem tem prazer em morar. Para mais informações, acesse greenresidence.com.br e conheça também o Blue Residence. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. E o Clique Noite, mais uma edição do Pele Afins. Hoje, com o Dr. Ricardo Souza, nós vamos falar sobre Skin Booster, que é uma hidratação profunda da pele, é algo inovador. O Dr. Ricardo faz esse procedimento aqui no seu consultório. Dr. Ricardo, obrigado pelo carinho. O que é o Skin Booster? Nós temos aqui a Fátima como a modelo do dia, para a gente mostrar um pouquinho desse tratamento. A Skin Booster é uma nomenclatura que surgiu há mais ou menos dois anos por uma empresa francesa, que produz o Restylane, como um conceito. O que seria esse conceito do Booster? O Booster seria um impulsionador. Ele vai impulsionar, vai alavancar, digamos assim, a hidratação da pele. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo fibras de colágeno e elastina na pele. Então, vai formando as ruguinhas finas, aquelas ruguinhas em código de barra, no nariz, aquele pregueamento aqui na região das bochechas, aqui no pescoço. Então, são os primeiros sinais de envelhecimento. E o Skin Booster vem exatamente por isso, através do ácido hialurônico injetável, né? Que é o ácido hialurônico que a gente faz o preenchimento, só que aqui está numa forma mais diluída. Então, o objetivo dele não é fazer preenchimento, mas sim hidratação profunda. Então, você coloca o produto injetável, né? Nessas áreas que você delimita, que você estudou antes, que você quer fazer essa hidratação. Pode ser feito aqui, próximo aos lábios, pode ser feito aqui no canto dos olhos, pode ser feito aqui na região das bochechas, no pescoço, aqui no colo, pode ser feito no dorso das mãos. Nas mãos também. Nas mãos também. Aquele pregueamento que a gente vai tendo conforme a gente vai envelhecendo, isso melhora. É como se você fosse dar água para a pele, só que de uma forma indireta. Então, você coloca o produto aí, esse produto ele é um osmótico, né? É um ácido hialurônico que toma uma proteína, assim, altamente osmótica, aí ele carreia a água e segura a água aqui. Então, você... É muito mais eficaz que um tratamento superficial com creme. Exatamente. Antes do Skibuster, a gente tinha só os cremes, vitaminas C, hidratantes, né? Isso tudo ajuda. Só que isso é de dentro para fora para dentro. Então, muitas vezes, o creme tem dificuldade de penetrar a barreira cutânea. Ao passo que o Skibuster, o conceito é de dentro para fora, tá? Você coloca... Quais são os procedimentos? Outro procedimento para o tratamento. Você inicia com uma limpeza, a gente inclusive tem as imagens do que foi feito, né? A gente faz uma higienização da paciente nas áreas que a gente quer tratar. Passa um creme anestésico, deixa a paciente em mais ou menos uns 30 minutos, esse anestésico agindo, limpa e faz a aplicação, tá? Essa aplicação tem que ser mensal. Ah, mensal? Mensal, no protocolo inicial de três aplicações, uma por mês. E aí, depois, a cada seis meses, ela repete esse tratamento de novo. Depois da última aplicação, no terceiro mês, conta-se aí seis meses. Aí faz de novo três sessões, ou então existe uma opção que a cada três meses, ela vem e faz uma sessão para ir mantendo. E aí sim você consegue melhorar a luminosidade da pele, suavizar essas ruguinhas finas, deixar a pele mais limpa, mais assim, luminosa mesmo, com um vício, né? Com mais vício que está se perdendo. Então, esse é um conceito, né? Que ele vem para agregar, muitas vezes, outras técnicas. Pode ser feito, por exemplo, o skin booster depois de uma sessão de laser ablativo também, depois de um peeling mais profundo. Então, você pode ir agregando. Pode agregar, então, as outras técnicas. É um conceito, então, de rejuvenescimento. E a aplicação, ela é bem superficial, doutor Ricardo? Ela pega na derme média. Não pode ser muito superficial, mas é na derme média. E é bem tranquilo. Ela é praticamente indolor, a não ser a picadinha, mas... A picadinha, mas o anestésico tópico ajuda bastante. Depois a gente nota nas imagens que após a aplicação aconteceu uma massagem. É, a massagem só para uniformizar o produto, né? Você faz movimentos, assim, circulares para uniformizar o produto. E aí, passa-se um protetor solar e a paciente vai embora. Não, se usa um protetor solar... É, a gente usa sempre. Como a gente já falou aqui no Pela e Afins, em uma das últimas edições, protetor solar sempre. Sempre, sempre. E ela pode voltar imediatamente para as suas atividades, sem problema nenhum. Doutor Ricardo, obrigado pelo carinho. Obrigado, obrigado a vocês. Obrigado. Agradecer também a Fátima, que é a paciente e a modelo do Pela e Afins de hoje. Na próxima semana, a gente volta. Na próxima semana, nós vamos falar de tratamentos feitos juntos, né? Tratamentos utilizados de forma contínua e juntos, que é muito legal o que o Doutor Ricardo vai falar. Pela e Afins na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Faça o vestibular unificado da Fundação Santo André e da Faculdade de Medicina do ABC. São mais de 50 anos de tradição com ótima formação acadêmica em um mercado profissional cada vez mais competitivo. Cursos nas áreas de Engenharia, Exatas, Ciências Biológicas e da Saúde, Tecnologia e Gestão e Humanas. Inscrições até o dia 1º de novembro. Provas no dia 3 de novembro. Informações 4979-3333 e www.fsa.br. Vestibular 2014 é aqui. Participe do Mexa-se 2013. Sétimo Encontro Coupe de Corrida e Caminhada. É dia 24 de novembro, a partir das 7 da manhã, no Paço Municipal de Santo André. Aula de alongamento, tendas com serviços, degustação de produtos e espaço exclusivo para as crianças durante as atividades dos pais. É a Coupe preocupada com a qualidade de vida da comunidade. Inscrições abertas no portal Coupe ou nas unidades autorizadas. Traga a sua família e exercite o bem-estar. Com um torpedo, você perde a visão da pista pelo mesmo tempo. Mas você acha normal. Não tecle nem fale ao celular enquanto dirige. Evite acidentes. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Com o tema Conexão Global, vem aí o 6º Congresso de Gestão Corporativa do ABC. Presenças confirmadas. Presenças confirmadas. Roberto Chinachique, consultor. Gilberto Dimenstein, da Folha e Rádio CBN. Caíto Maia, da Chili Beans. Heródoto Barbeiro, da Record. Milton Beck, do LinkedIn. Reinaldo Polito, mestre em comunicação e muito mais. Dias 24 e 25 de outubro, no CENFORP, em São Bernardo do Campo. Participe como congressista ou expositor. Informações www.agrh.com.br Realização AGRH Sabia que agora a COPE estará mais perto de você? A maior cooperativa de consumo da América Latina facilita ainda mais a sua vida e lança o COPE em casa. O site de compras da COPE que você pode acessar de qualquer lugar. Eletrônicos, portáteis, eletrodomésticos e muito mais. Com ótimas ofertas e condições especiais de pagamento na comunidade da sua casa. A segurança de comprar online com a qualidade COPE. Acesse coopencasa.com.br Bem-vindo ao Golden Square Shopping. Em breve uma nova experiência de compras e entretenimento no Grande ABC. Arquitetura, conforto, serviços diferenciados e 230 lojas com as melhores marcas do varejo nacional e internacional. Cinemark, Fórmula Academia e muito mais. Localizado na Avenida Kennedy, o coração de São Bernardo do Campo. Aguarde! Em 2013, você vai estar aqui. Golden Square Shopping. É com grande satisfação que volto a falar da Sabah Reconstrutora. Uma empresa consolidada quando o assunto é qualidade residencial. Mais uma vez, a parceria Sabah Rebraido redefine conceitos e apresenta o Green Residence. Plantas a partir de 327 metros, lazer e paisagismo totalmente integrados. Um projeto sofisticado e exclusivo, que oferece soluções inteligentes e otimizadas para quem tem prazer em morar. Para mais informações, acesse greenresidence.com.br e conheça também o Blue Residence. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. E clique noites aqui no Grand Plaza. Hoje a gente finaliza essa série especial sobre o shopping. que começou com a inauguração de um espaço bem legal que o Grand Plaza oferece a partir de hoje para as mamães, os papais e também para os frequentadores do SAC, serviços de atendimento ao cliente. E hoje a gente conversa com o Henrique Carvalho. Vamos falar um pouco sobre o Grand Plaza como uma forma de investimento. Hoje a matéria é voltada principalmente para você que é investidor e que observa aqui como um bom local de investir o seu dinheiro e fazer investimento bem bacana. Henrique, obrigado pelo carinho, prazer pela entrevista mais uma vez. Vamos falar sobre o Grand Plaza com esse foco. Os números, investidores eles precisam e gostam de números. Quais são os números que a gente pode apresentar sobre o empreendimento? Olha, o que eu destaco do Grand Plaza? Primeiro é a solidez. Nós estamos 16 anos operando, já passamos por 4 expansões. Hoje estamos entre os 20 maiores shoppings do Brasil em termos de área bruta alocável. Temos 340 lojas, 3 mil vagas de estacionamento. É um shopping que ao longo da história nunca teve vacância, sempre ocupação plena. Quem é daqui, quem conhece o nosso empreendimento sabe. Uma performance de vendas sempre muito consistente, crescendo. Aliás, o que sempre motivou essas nossas expansões sempre foi a constatação de que o shopping tinha ainda mais potencial de crescimento. Então, eu acho que do ponto de vista do investidor, daquele lojista que quer se instalar aqui no Grande ABC, é importante ressaltar esses aspectos. Primeiro, da solidez. E segundo, da trajetória que nós temos, da nossa massa crítica, do nosso tamanho. Enfim, dos nossos números, dos nossos resultados que já estão aí demonstrados e podemos falar deles objetivamente. Não é uma situação hipotética. Qual é o perfil do público do Grande? Nós estamos exatamente fazendo uma pesquisa nova agora, com a Ibope Inteligência, que visa exatamente atualizar esses dados de frequência. porque, na verdade, a última pesquisa que nós temos, ela foi a que embasou o nosso plano de expansão e, portanto, ela tem uma certa defasagem. Eu acredito que é preciso agora medir o efeito que a expansão teve para o shopping. Mas, assim, nós temos 76% de classe AB. Então, nós estamos numa região que tem um adensamento muito grande. Nós estamos do lado do bairro Jardins, nós estamos do lado do bairro Campestre, nós estamos do lado do centro da cidade. Nós estamos também numa região muito bem atendida, muito bem servida por transporte público. Nós temos um terminal aqui na nossa porta, uma estação, o que garante um fluxo constante para o nosso empreendimento. Então, esse é o perfil, com essa ressalva que eu faço, que a gente precisa medir novamente, precisa aferir novamente, porque, depois da expansão, certamente você tem uma resposta do cliente, que eu posso, pela minha percepção, pela minha observação, é uma resposta muito boa. A você, investidor, eu convido para vir conhecer o Grand Plaza. Você já conhece, tem se informado de todas essas possibilidades que o Henrique Carvalho e toda a sua equipe oferecem para esse ano. Ou, quem sabe, para 2014, você seja também um dos grandes parceiros aqui do Grand Plaza, que ele está de braços abertos ali esperando. São muitas possibilidades. E, mais uma, eles realizam um treinamento com os colaboradores das lojas, para que o atendimento seja realmente de excelência. E tem conseguido, tem conquistado. Obrigado. Parabéns, Henrique. Obrigado pelo carinho, muito sucesso a vocês. É um prazer receber vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado. A gente continua hoje, mostrar um pouquinho mais do Grand Plaza Shopping aqui em Santo Amor. O que eu atendimento? O que eu atendimento? É um prazer. A CIDADE NO BRASIL 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 por um trânsito mais gentil. Sabia que agora a COPE estará mais perto de você? A maior cooperativa de consumo da América Latina facilita ainda mais a sua vida e lança o COPE em casa. O site de compras da COPE que você pode acessar de qualquer lugar. Eletrônicos, portáteis, eletrodomésticos e muito mais. Com ótimas ofertas e condições especiais de pagamento na comunidade da sua casa. A segurança de comprar online com a qualidade COPE. Acesse coopencasa.com.br Bem-vindo ao Golden Square Shopping. Em breve uma nova experiência de compras e entretenimento no grande ABC. Arquitetura, conforto, serviços diferenciados e 230 lojas com as melhores marcas do varejo nacional e internacional. Cinemark, Fórmula Academia e muito mais. Localizado na Avenida Kennedy, o coração de São Bernardo do Campo. Aguarde! Em 2013, você vai estar aqui. Golden Square Shopping. É com grande satisfação que volto a falar da Sabah Reconstrutora. Uma empresa consolidada quando o assunto é qualidade residencial. Mais uma vez, a parceria Sabah Rebraido redefine conceitos e apresenta o Green Residence. Plantas a partir de 327 metros, lazer e paisagismo totalmente integrados. Um projeto sofisticado e exclusivo, que oferece soluções inteligentes e otimizadas para quem tem prazer em morar. Para mais informações, acesse greenresidence.com.br e conheça também o Blue Residence. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. O Clique Noite hoje aqui em São Paulo, a gente acompanha a sexta edição do Prêmio Decorar. Um grande beijo para a Sandra, ao meu lado, Leonardo Batista, gestora Toreschini. A Toreschini, que é uma das empresas patrocinadoras desse grande, que é um dos grandes eventos de São Paulo na área. E também é uma das empresas indicadas para receber muitos prêmios através dos especificadores da região do ABC, de São Paulo, enfim. De toda a cidade de São Paulo também. Meu querido Leonardo, boa noite, parabéns. Boa. Tores, um grande evento que tem a participação, a marca da Toreschini. Sim, é verdade. Mais um ano, né? Prestigiando aí nossos especificadores, que foram parceiros nossos aí por todos esses anos, né? Inclusive alguns até já premiados pela segunda vez. É um prazer tê-los, inclusive você, tua equipe, né? É um prazer tê-los aqui novamente. E a festa tá super legal, né? O pessoal super feliz pelo reconhecimento, né? Que a gente é o que mais a gente preza, o bom trabalho feito, não só conosco, mas também teve a participação da Toreschini em todos esses ambientes. Super, super legal, super feliz. Aqui inclusive até agora tava completamente lotado. Os empresários, os especificadores, todos já estão se dirigindo pro auditório. Acontece o grande momento do evento que tem a divulgação dos homenageados, das empresas, enfim. Vai ser realmente uma noite de muitos prêmios e muitas homenagens aos grandes especificadores de São Paulo. Não só da BC, São Paulo, Granja, Viena, Alphaville e a região de todo o Grande BC. Falando em homenagem, como é que está a Toreschini? Sempre lembrada? Toreschini, muito bem, obrigado. Entramos nesse período agora que é um dos nossos melhores momentos, né? Em relação à venda. É onde os nossos, tanto especificadores como clientes finais, fecham seus negócios pra que dê tempo, né? De fazer todo o processo de logística, implantação dos nossos pedidos e entrega e montagem. Porque estamos nos aproximando de Natal, né? E aí começa todo aquele auê, não, eu quero minha casa pronta, meu apartamento pronto. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Então hoje a gente já tem até uma força-tarefa em cima das lojas pra que isso possa acontecer. E é o período de maior correria. Tanto esse agora, com o mês de outubro, até meados de novembro, ainda vem nessa pegada mais forte. Porque é o momento de decisão. Principalmente pros nossos números de segundo semestre. E a Toreschini que está com a coleção identidade, o DNA do Brasil, DNA do povo brasileiro, da raça brasileira, que é a coleção identidade, né, Léo? Sim, coleção identidade, também já temos 100% das nossas lojas com a nova coleção. Muitos delas já estamos especificando também pra aqueles clientes que já faziam parte do nosso negócio, que são nossos especificadores, construtoras, com apartamento decorado. Então isso já acontece, a nova coleção já está em todos aqueles ambientes que estão relacionados com Toreschini. E tenho certeza que o negócio vai... Inclusive, uma coisa que é importante dizer. Uma coincidência, ou não, eu acredito que até foi uma coincidência porque os lojistas não se falaram. Mas a maioria deles estão colocando como frente de loja, como vitrine, o nosso mobiliário amarelo lá, que é o nosso cajá, se eu não me engano. Que lindo. Que lindo, fantástico, fantástico. Então assim, tudo isso vem agregando muito pra marca. Muitos especificadores já estão até, inclusive, renovando aqueles ambientes que nós fizemos em parcerias, que são os seus ambientes profissionais. E assim, tem tudo pra ser. A gente está aqui no evento de especificadores. Falando nisso, a gente tem a campanha já tradicional Toreschini, que é a campanha Lavo Eu. Como é que está? Lavo Eu continua bem. Temos o maior número de inscritos e premiados deste ano. Se não me engano, acho que é Chile, Áustria e Croácia. Sim, sim. Eram os ambientes que foram até cotados por nossos especificadores, foram escolhidos por eles também. Houve uma aprovação com a nossa presidência, a nossa diretoria. Lugares belíssimos, como vocês devem ter visto já nas fotos, em todo o material publicitário. Lugares belíssimos. E o pessoal está muito empenhado. Muito empenhado. Já temos vários premiados para os três endereços, inclusive. Temos um número especificado de quantos hoje profissionais serão homenageados? Aproximadamente 15 profissionais. 15 profissionais? 15 profissionais. 15 profissionais. Homenageados pela nossa. Um beijão para a Sandra Leis, que é a grande responsável, a diretora da revista Decorar, que hoje realiza a sexta edição aqui em São Paulo, numa grande festa. Está vazia a sala, porque está todo mundo já no anfiteatro. Daqui em instantes começa esse evento, você vai acompanhar muito aqui no Clique Noite. Com a participação da toda este tempo. Obrigado, Léo. Parabéns, um grande abraço. Continue com o SESC, que está bom. Maravilha. Se você estiver com a gente, vamos em frente. Obrigado. 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri